Por exemplo, a gente vai tocar com orquestras, você sabe muito bem disso, sempre tem ali, sei lá, 50% que é, gosta de metal, gosta de Iron Maiden, ou gosta de Metallica, ou gosta de Black Sabbath, mas tá ali tocando a música clássica, tá fazendo outro estilo, mas tá no sangue, né? Os músicos da orquestra, né? É, os músicos da orquestra, sempre tem um cara roqueiro ali, e tá sempre muito feliz em fazer parte, pô, nós fizemos o Rock in Rio ano passado, foi uma experiência maravilhosa, né? Cara, eu chorei, sabe? Eu até comentar isso, galera. Eu chorei, mano. A Vanessa postou. Não, mas foi emocionante mesmo, sabe? Eu acho que você realmente, você tem essa sensibilidade, né? Assim, de artista, assim, e de ver que o quão único ou o quão difícil também é fazer esse tipo de coisa, né? E fazer funcionar num festival como aquele, ver da televisão que o som também não é sempre aquele o melhor. E com pouco tempo de preparo, né? Pouco tempo, sempre. Imagina, uma orquestra num festival.